E como se não bastasse, estamos aí finalizando já o governo do prefeito Luiz Cílio e ontem saiu uma matéria, ontem saiu uma matéria informando que a prefeitura de Coroatá celebrou um contrato, contratos, licitações de mais de 6 milhões de reais. Olha aí, é o CTA Notícia, prefeito de Coroatá autoriza mais de 6,4 milhões em contratos há dois meses no fim do mandato. Bora subir aí para ver o que está dizendo a matéria lá. Está aqui dizendo que os valores serão distribuídos entre as secretarias de governo, assistência social, educação e saúde. Os valores foram divulgados no diário oficial e inclui serviços de contrato, de controle de pragas. Eles vão fazer o serviço de controle de pragas, né? Na verdade, detetizar abastecimento de combustível, reforma predial e manutenção de veículos. O contrato lá, pelo que eu estou vendo, é de 12 meses. Será que o prefeito novo, Edmar Vaqueiro, vai deixar isso acontecer? Porque o que eu estou dizendo aqui, ó. Desce mais um pouquinho aqui, Altos. Isso. Reforma de prédio. Prédio de quê? Qual é o prédio para ser reformado? Já faltando dois meses, passaram aqui, ó. Três anos para entregar uma escola e para uma reforma. E agora, faltando dois meses, está aqui uma licitação absurda. Abastecimento de combustível. E, gente, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira de maneira nenhuma. A equipe do prefeito eleito até agora não se pronunciou em relação a esses contratos. Absurdos, com o preço absurdo. Está aí toda a documentação, né? O site botou toda a documentação dos contratos. Aqui está dizendo que o prazo por 12 meses de contrato, com valor global aí de 120 mil para essa primeira empresa aqui. É muita grana. Faltando dois meses para finalizar o governo, o prefeito celebra esses contratos absurdos. E a maioria dos contratos é prorrogado até outubro do ano que vem, né? Deixando aí para o Edmar pagar o resto desse contrato aí. A equipe de transição. Cadê essa equipe de transição que a gente não ouve falar? Está entendendo? Tem que ver isso aí. Para quê? Combustível para quê? Se vão terminar o mandato agora. Se nenhum transporte escolar está indo buscar os alunos. As escolas estão aí. Dinheiro da educação. Tem que ter abono para os professores. Vai sobrar dinheiro, hein? Fique atento.